Tu és tudo o que eu mais quero O meu fôlego Tu és Em Teus braços é o meu lugar Estou aqui, estou aqui Pai, eu amo Tua presença Teu sorriso é vida em mim Eu seguro em Tuas mãos Confio em Ti Confio em Ti Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu Te encontro No lugar secreto E aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Quero ver Pai, eu amo Tua presença Teu sorriso é vida em mim Eu seguro em Tuas mãos Confio em Ti Confio em Ti Confio em Ti Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Leva-me mais perto Onde eu Te encontro No lugar secreto E aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Pois a Tua glória Quero ver Tudo que eu mais quero é Te ver Me envolvo com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo que eu mais quero é Te ver Me envolvo com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu Te encontro No lugar secreto E aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Quero ver Quero ver E aos Teus pés me rendo E aos Teus pés me rendo E aos Teus pés me rendo